O programa Expo Religião, estamos de volta, matando a saudade de vocês. E eu trouxe um assunto para conversarmos. Vamos falar aqui e você reflete aí, em casa, diz o que pensa. Depois você vai lá nas redes sociais da Expo Religião e coloca a sua opinião. Está legal? Nós vamos conversar hoje sobre o dia 19 de abril, o Dia do Índio. Para isso, convidei Papillon Cristine, que é uma ativista indígena que faz um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro. Tudo bom, Papillon? Tudo ótimo. No Rio, não, né? No Brasil, né? É, eu estou voltando a fazer as políticas públicas e direitos humanos pelo Brasil novamente, com o nosso novo governo e com o Ministério Indígena. Papillon, como é que você vê esse dia 19 de abril? É uma conquista para os povos indígenas atualmente, porque não é mais Dia do Índio. Agora é Dia dos Povos Indígenas ou Povos Originários. Isso aconteceu ano passado, com essa nova tramitação na legislação dos nomes dos povos indígenas, porque nós não somos índios. Quando o Cabral chega aqui, ele vê um grupo e acha que somos um povo só. Aí ficou esse termo pejorativo, de que nós somos preguiçosos, somos fora de intelecto, quase chegando ao nível de animais. Então, precisava mudar essa nomenclatura para dizer que nós somos povos indígenas, 306 povos que sobrou do genocídio indígena e somos povos diferenciados, com línguas e costumes diferenciados, sendo que nos unimos quando fazemos a grande roda que é o Toré, o chamado para as nossas religiões. Perfeito. Bem, você já se adiantou, quer dizer, mudou o nome, não é mais Dia do Índio, agora é o Dia dos Povos Indígenas e Originares, correto? Correto. Porque eu tinha um probleminha com esse dia, Papião, porque eu achava assim, Dia do Índio. Aí toda escola era a mesma coisa, traz o papel que nós vamos fazer, um cocá e vestir de índio a criança. Aí vestir a criança de índio porque era o Dia do Índio. Mas não havia uma aula para falar quem eram os índios, quem são vocês. Sim. E eu acredito que vocês estejam mudando isso agora junto com a mudança da nomenclatura. Com a Lei nº 11.645, barra 08, existe a obrigatoriedade das aulas indígenas e afro-culturais dentro das escolas. Sendo que quando passa para a parte indígena, nós cobramos um valor para ir nas escolas, porque é a nossa forma de fazer uma renda para nós também. É cobrado um valor X conforme o nível do indígena que está indo lá, ele tem o seu valor. Eu tenho um valor um pouquinho acima pelos cursos que eu já fiz, pela carga que eu já trago de conhecimento. E isso nós repassamos para as escolas. A venda de um kit pedagógico, onde o professor vai trabalhar com esse kit na sala de aula com as crianças, por haver uma necessidade que não há livros que expliquem quem nós somos. O que você tem da antropologia passada, dizendo que nós somos todos iguais, que os homens são guarani, altos, fortes e sensuais, e as mulheres todas são iracema, lábios de mel. Então, a gente muda isso quando a gente passa para a sala de aula e auxilia um professor a mostrar que há formas de alimentos diferenciados, norte, sul, leste, oeste. O que eu como no sul não é a mesma coisa que eu vou comer no nordeste. A contribuição dos povos indígenas para a alimentação do brasileiro. A contribuição das rezas e formas de viver, de palavras que nós utilizamos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro começa a ser indígena pelo próprio nome, carioca. Que são descendentes, você tem três formas de traduzir carioca. Casa do Homem Branco, que é a mais conhecida, Filhos do Povos Carijó, por isso que o Cari, e também é a cidade ou rio dos peixes a cari. Então, são três formas que os professores também desconhecem, só falam. Ah, é a Casa do Homem Branco. Não, não é a Casa do Homem Branco. Existia uma população aqui que se chamava Carijó, que é a mais próxima que os historiadores estão trazendo. Agora, os historiadores indígenas estão reescrevendo a história do Rio de Janeiro e trazendo essa forma correta para como se aplicar isso nas salas de aula. E como é o interesse das crianças quando vocês vão lá? Eu vou falar as minhas experiências com crianças. Quando eu chego, é um choque. Porque eu não vou com a minha roupinha de São Sebastião para as escolas, né? Que é uma saia vermelha, os escolares e um sutiã ou um top, né? Eu vou como eu estou vestida agora. E eu chego sem as pinturas, até para ver qual é a reação deles antes e depois das oficinas, né? Aí, conforme a gente vai fazendo as oficinas, eu vou me pintando e vou me adequando a mostrar para eles que existem indígenas de diversas cores, diversas pinturas, várias formas de cabelo, trazendo-se a realidade local para eles, né? Porque é difícil você, o professor, passar aqui se somos morenos e cabelo liso e, de repente, eu vou com uma indígena que é mais branca do que eu e o cabelo encaracolado. Então, há esse choque de desconhecimento das 306 formas de etnias do Brasil. Nós não somos todos iguais. Então, essa palavra índio nos colocava a sermos todos iguais, né? E nós não somos. E as crianças saem de lá sabendo que não pode bater na boca, fazer o UU da dança mais conhecida, que o índio faz barulho, nós não fazemos barulho. O silêncio é a principal questão do indígena, porque é no silêncio que a criança aprende, é no silêncio que nós somos chamados à atenção dos mais velhos, é no silêncio que se começa tudo o que nós fazemos. Então, a parte do silêncio é muito importante para essas crianças compreenderem. E também a gente leva o maracá, que é o que vocês conhecem como chocalho. A primeira coisa que a gente faz é, olha, a tia trouxe um instrumento, que toda vez que eu escutar um barulhinho, eu vou balançar o maracá, que vocês têm que ficar em silêncio. Porque o maracá, na sala de aula da criança, ele está lá presente. Só que não usa, porque eles se sentem envergonhados de ser chamado a atenção pelo mestre, que está ali passando as aulas para eles, na escola indígena. E na escola comum da cidade é muito barulho, né? Eles fazem muito barulho. Aí a gente começa a brincar que eles são arara, que eles estão fazendo barulho de arara. Aí eles aprendem na próxima aula como professores já estão mais sossegados. E também essa questão de pintar a criança. Os símbolos indígenas têm uma fala. A gente não pinta a criança com marca das onças, marca das cobras, a gente pinta ela com araras, com bichos que vão mais trazer leveza para eles. Porque a arara, eles estão numa fase de fala. Então, o maternal, a gente pinta de arara. Aí a fase das crianças com oito a nove anos, são a anta. Aí cada pintura a gente faz na criança conforme a idade delas e por que estamos fazendo. Porque na questão indígena, tudo tem um porquê. Da contação de história à pintura, ao uso do cocá. E a gente ensina também para eles que eles ainda não vão usar cocá. Eles vão usar tiaras, eles vão usar uma pena, eles vão usar outras identificações. E, quer dizer, conforme vocês vão fazer nessa oficina, vocês vão explicando a criança esse passo a passo. É isso? Isso, a criança e o mestre que estão lá com elas. Porque é muito comum botar uma pena na criança, pintar o rosto de qualquer forma, três risquinhos, que aí é a pata da galinha, né? A criança está ciscando para trás, então ela vai demorar a prender. Então, a gente não pinta os três risquinhos, nem faz três risquinhos, nem o símbolo aqui embaixo que eles têm filhos. Então, nós não pintamos a criança assim, a gente faz outros desenhos nela. E elas ficam meio que frustradas quando isso não acontece? Não, elas ficam curiosas para saber por que eu estou com pintura e elas não podem fazer a minha pintura. Isso cria uma curiosidade nelas. Porque criança, por si, já é curiosa, né? E no professor? Uma frustração. Imagina. Porque ele acha que está nos homenageando, acha que está fazendo uma coisa uau. Aí a gente chega lá e desconstrói tudo o que foi feito. A minha intenção de pauta hoje era justamente isso. É falarmos sobre aquilo que as pessoas acham que estão fazendo para vocês como forma de homenagem e não é uma homenagem. Não, é até... Quando eu cheguei em uma escola, já aconteceu alguns anos, a gente chega na escola e todos eles estavam fazendo uau. E a gente ficou assim, muito barulho, a gente fica já meio perdida. Aí eu olhei para a cara da minha colega que estava junto e falei, gente, eles estão chamando a gente para a guerra. Se a gente solta o arco e o plástico aqui seria ótimo. Porque é um chamado de guerra, né? É um chamado de... Não estou gostando que você está aqui. Vocês hoje já conseguem entender... São escolas o quê? Municipais ou estaduais? Então, o nosso querido governador e prefeito criou uma lei que se chama GERER, que eu esqueci o nome, mas é vulgarmente chamado GERER pelos professores, pela Secretaria de Educação, que é uma lei que nós temos que ajudar os professores. Eu falo nós assim, nós que somos formadas em políticas públicas, direitos humanos e educação escolar indígena, que temos que auxiliar os professores a dar aula indígena, só que de graça. Ele esqueceu de botar uma verba na escola para auxiliar os professores indígenas, porque nós usamos ônibus, nós pagamos carro, não tem rios aqui no Rio de Janeiro para a gente chegar até as escolas, remando, mesmo se tivesse, ele teria que pagar o diesel da voadora. E o governador esqueceu de dizer que tem um programa que precisa se pagar os indígenas para poder fazer isso. E nós temos a capacidade de dizer para o professor quais são os livros que eles vão usar, quais são as metodologias que ele vai utilizar na sala de aula, com qual idade ele vai trabalhar com o segmento tal, quem são esses indígenas que estão no Rio de Janeiro para o seu trabalho. Então agora a gente está esclarecendo, gente. Por que eles cobram? Porque nem o Estado, nem o município paga. Não, eles querem. Eu recebi vários telefonemas. Quando você pode vir aqui, aí eu mando o meu cronograma e a minha biografia, o meu currículo. Aí eu escuto, nossa, você é cara demais. A gente consegue indiozinhos mais barato. Então nós não somos indiozinhos mais baratos, nós temos um valor no mercado como qualquer pessoa que se profissionaliza ou faz o terceiro grau. Ah, então descobrimos outra coisa. Quer dizer, o conteúdo a ser passado para as crianças não tem a menor preocupação. Um índiozinho pode passar. Eles não estão preocupados com esse conteúdo que vai ser passado. Não, eles estão preocupados de chegar. É um choque. Porque quando fala assim, a tia índia vai vir aqui. Aí chega eu de calça jeans, tênis, camiseta, camisa normal, pulseiras, adornos, uma bolsa transpassada, sem arco e flecha e sem saia de palha e falando bem o português. Então, para as professoras é um choque. Porque elas já imaginam a gente chegando toda sensual, vindo andando e falando errado e dizendo, está vendo, a índia não sabe falar. Eu não falei para vocês que a índia não sabe falar. Eu não falei para vocês que elas não falam a nossa língua, como já aconteceu de eu estar em um grande evento. Nós recebíamos as crianças, isso no Sesc São Paulo, recebíamos as crianças. As escolas iam entre nós, é uma liga de escritores indígenas. Chegou a professora, ela me olhou, aí fez para as crianças. Ela não fala a nossa língua. Aí eu tive que me segurar para não rir, aguardar ela entrar com as crianças dela. Aí falamos em Guarani com as crianças, apresentação, antes deles chegarem. E quando a gente vê que as crianças estão muito curiosas, a gente fala o português. Aí eu fiz para as crianças. E eu falo a língua de vocês. A professora não sabia onde enfiar a cara naquele momento. Porque há essa questão mesmo de achar que nós não falamos o português. Isso não é só no nível escola. Aeroporto também, quando a gente passa. Aí vão verificar a nossa bolsa. Primeira coisa que... Lá a gente chama de aduana, né? Na Goiânia, na francesa, é aduana. Então, a pessoa que está ali, o policial que está ali, ele olha para a nossa cara e fala, você fala português? Aí eu falo não. Aí ele chama o outro para dizer que eu não falo português. Mas se eu respondi não, é porque eu falo português. Achei até que eu estava tonta. Mas acontece muito isso, de achar ainda que o indígena não fala a língua portuguesa. Só que as pessoas esquecem que a língua portuguesa é a nossa língua de transição no Brasil. E quem está nas suas fronteiras fala a língua portuguesa, a língua mãe, a língua de origem nativa, e a língua do lado, que é francês, fala peruano, fala boliviano, fala... Em cada fronteira que nós estamos, nós falamos a língua do lado. Então, os indígenas são sempre poliglotas que moram nas suas fronteiras. Me diz uma coisa. Fiquei meia passada agora com esse negócio do aeroporto. Quer dizer, então, isso acontece com todo mundo. Com a maioria dos indígenas. Acontece de que quando passa a bolsa no raio-x, se a gente carrega a miçanga para levar para o outro estado, nós somos parados na hora, porque eles pensam que é algum pó. Aí, quando a gente abre a bolsa, é miçanga. É, eu vou querer saber, inclusive, sobre outras coisas que vocês levam e como funciona isso. Mas nós vamos no intervalo e voltamos rapidinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.